Música Está começando mais um Antenados na geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Deixa eu lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet Acessando o nosso site que está na sua tela E também baixando o aplicativo da rede Boas Novas É só ir na loja de aplicativos do seu celular e colocar Boas Novas Vai achar um ícone da Boas Novas ali, a logo, baixa o aplicativo e converte logo o seu celular Tá bom, crente? Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, porém sensível e até perigoso Vamos falar um pouco sobre fundamentalismo Essa palavra é um pouco perigosa porque ela tem se atrelado muito ao extremismo Principalmente ao extremismo islâmico Mas o que é o fundamentalismo? Vamos falar um pouco sobre o fundamentalismo cristão O que quer dizer essa palavra? Fundamentalismo é um movimento de resgate e de centralidade da Bíblia e da autoridade de Deus na religião e na sociedade Então acredita-se que, olha, Deus, a Bíblia é o centro da autoridade na religião Mas também é o que tem que reger a sociedade Será que aí está o perigo? A gente tem que falar que Deus é o... Enfim, é o Deus do mundo inteiro e quem não aceita ele tem que matar Vamos falar um pouco sobre os perigos e o extremismo que pode acontecer por trás de um movimento fundamentalista E por que ele surgiu? Por causa do liberalismo e também vamos falar sobre os dois lados dessa gangorra Para debater um pouco sobre fundamentalismo cristão Recebo ele que é pastor, mestre em teologia e licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia apologética Pastor Ailton Bezerra Pastor, bem-vindo até nós na geral Muito bom, André, graças e paz a todos os telespectadores e debatedores que estão aqui André, logo aqui na minha fala aqui, introdutória Eu quero dizer o seguinte Fundamentalismo é um tema muito especial Porque não é apenas a expressão da palavra forte, fundamentalista Mas ela é uma palavra que precisa ser interpretada no contexto histórico, sociológico e teológico Então, por exemplo, no século XIX foi quando deu início ao fundamentalismo nos Estados Unidos da América E ali nessa ideia de centralidade da Bíblia, de trazer um resgate Porque no século XVIII veio o liberalismo teológico como uma resposta Foi uma antítese Isso, e do iluminismo Porque o que aconteceu? Toda a Europa entronizou uma nova deusa chamada razão Então a igreja quis fazer o resgate Com esse resgate veio o pietismo, veio ali os puritanos, os purificadores da igreja E aí então surgiu a palavra fundamentalismo, os fundamentalistas Aí quando você vai para o século XX, entrou o perigo no mundo Porque entrou o fundamentalismo religioso, do Islã E eles começaram a abolir o seu governo O governo agora é teocrático, vamos acabar com tudo E começaram então a matar pessoas em nome do seu Deus e da sua fé Então o fundamentalismo na sua história central Está ligado à interpretação literal do texto sagrado Ou do livro sagrado daquela religião Quando a gente traz para hoje, André Há outros desdobramentos E aí eu queria falar daqui a pouco sobre esses desdobramentos Na teologia, na história e na sociedade Vamos falar sobre as características do fundamentalismo Enfim, outrora e hoje E qual desdobramento? A questão de ser radical tem a ver com o fundamentalismo? Para debater um pouco sobre isso também recebo ali Que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Também capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor, bem-vindo, Antenatos Prazer estar aqui, um abraço aí para os nossos irmãos que nos assistem Já é um bom momento falar desse assunto Imagino que o tema tão profundo quanto seja Vai render um bom debate, um bom programa E eu espero que seja uma bênção Seja bem-vindo, pastor Receba ele também que é bacharel em teologia Pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí no Rio de Janeiro Pastor Brás Cláudio, bem-vindo, pastor Sempre um prazer estarmos juntos aqui na Boas Novas Eu tenho certeza que vai ser uma bênção Estamos aqui com amados pastores, bispos, abençoados Certamente vai acrescentar muito esse debate Para a sua fé, para ter um crescimento espiritual Bem-vindo, pastor Terceba ele Que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí da Rua Bahia Pastor Mois Rubens, pastor, bem-vindo, Antenatos Pastor André e a todos os nossos amigos pastores que aqui estão É verdade Acho que já começou quente ali com o nobre amado falando sobre esse assunto tão necessário E quando vier para os nossos dias, para os dias atuais Vamos ver também uma dificuldade muito grande que existe Às vezes no nosso dia a dia, nas nossas igrejas Espero estar aqui contribuindo também para essa questão tão importante Tão fundamental para a nossa vida e a nossa caminhada cristã Então espero contribuir, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês Bem-vindo, pastor, eu também recebo ele que é bispo primaz da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande, também é teólogo e historiador Bispo Alexandre Pereira, bispo Irino Antenatos Estou feliz de estar aqui mais uma vez Vamos conversar, é um assunto muito importante, muito interessante Como já disse aqui o pastor Amós É importante que a gente consiga trazer isso também para os dias atuais Tem todo um contexto histórico, é bacana E é uma coisa que me interessa muito Porque também é minha área, a história Mas eu acredito que falar sobre a questão atual vai ser muito importante também Porque assim, claro que existe aquela história do espelho retrovisor A gente precisa olhar um pouquinho para trás para ver algumas coisas Mas eu acho que a atualidade é algo importante Eu acho que falar sobre fundamentalismo também é importante Que possamos falar algumas coisas sobre a cabeça hoje da liderança Sobre a cabeça da igreja hoje Porque há muito dessa questão de fundamentalismo Não só ali na questão etimológica da palavra Mas também daquilo que está acontecendo mesmo no prático Como a gente diz no feijão com arroz É importante a gente falar isso Toda vez que você vem aqui você é muito incisivo Quando fala de igreja e mistura e liberalismo Você parece uma pessoa até muito rígida nesse sentido Você se considera talvez um fundamentalista dos dias de hoje? Porque se a gente for anteriormente Era um cara que era meio separatista O fundamentalista de hoje, se não for radical Um cara que olha, na religião e na fé dele Ele é muito correto Mas é uma pessoa tranquila de lidar com outras pessoas Não é tão separatista Você se considera talvez um fundamentalista Nesse sentido de posicionamentos bíblicos e teológicos? Nós vamos falar sobre essa questão Sobre a questão da palavra do fundamentalista Porque nós temos essa mania de Na minha concepção o maior fundamentalismo que existe É a questão de querer rotular De querer dizer Eu sou assim, assim, assim Veja bem, eu sou muito radical com um detalhe Nós precisamos acabar com essas ideias de rótulos De dizer que eu preciso ser exatamente igual a você Para ser um bom cristão Eu preciso ser exatamente deste modelo Para ser um bom cristão Então, é claro que eu sou muito incisivo Por exemplo, com as questões de verdade De sermos claros, transparentes De não dizer para o pastor que está ao meu lado Que o jeito que ele é O que a igreja dele se movimenta O que a comunidade dele se movimenta O que eu acredito que cada igreja é um mundo diferente Ele é diferente de mim Que Deus não está operando E sou incisivo demais Com essa questão de uma liderança Que é fundamentalista Quando quer que as outras vivam Aquilo que ele não vive Que quer que faça aquilo que ele não faça E que jogue pesos E que não sejam tão verdadeiros E falando, por exemplo Prometendo o que Jesus não prometeu Dizendo coisas que Jesus nunca disse Que aconteceria, vai acontecer Como aquelas coisas que, por exemplo Se você for um bom cristão Se você for um bom dizimista Se você não faltar ao culto da igreja Coisas ruins não vão acontecer com você E acontece Quem morre atropelado, assassinado Coisas dessa natureza E é nisso que eu acredito Eu sou incisivo em não sermos mentirosos Sou incisivo de sermos verdadeiros e simples Para a gente até entender O que se acontece hoje Acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo E ver como é que a história Desenha o fundamentalismo Até porque Na fala do bispo Alexandre Eu vejo que E é uma coisa que a gente mistura hoje Fundamentalismo com radicalismo Então às vezes você Ah, e eu recebi já algumas mensagens Ah, porque tem aquele pastor que a igreja Todo mundo usa bata na igreja São fundamentalistas Se a gente for entendendo a visão Aquilo é radicalismo Porque fundamentalismo tem a ver com Com conteúdo teológico Centralidade na palavra Como o debate é didático Então acho que ficou muito bom A nossa fala aqui De um modo geral O que acontece é o seguinte A gente precisa pegar essa palavra Fundamentalismo E situar ela no tempo e na história E trazer pragmatismo do hoje Do agora Porque você tem um fundamentalismo dogmático Ok Se confunde costume e cultura Com doutrina bíblica E aí o problema está aí Aí vamos dogmatizar E aí vira um fundamentalista De coisas que a gente já falou Igual aquela história Que estava falando até ali Em off ali Da questão da mulher com a calça Ou coisa parecida Isso é uma questão cultural da igreja Enfim O costume da igreja local Eu lembro que logo quando eu me converti Vem um camarada falar comigo Questão de mulher usar calça Ou coisa parecida E eu falei assim Então vou fazer o seguinte Eu vou pegar a calça da minha mãe E você vai botar Ele falou não Por quê? Porque é calça de mulher Falei então Fundamentalismo passa Pela questão A gente tem que saber Mas isso não é radical Não, mas é costume e cultura De uma denominação De uma igreja Então Você tem que respeitar Ok Por exemplo Se uma igreja Eu já falo mais ou menos Os dois pastores ali O bispo ali Se uma igreja tem um costume Uma prática Ué O que ela não pode Querer impor pra mim Aí é fundamentalismo Agora eu quero pensar E a gente vai falar muito Sobre igreja obviamente Mas eu quero pensar o seguinte Qual o perigo hoje Dessa expressão Porque é o seguinte Como a palavra fundamentalismo Está desassociada Do seu contexto Etimológico e histórico hoje Então hoje O que é ser fundamentalista? É ser ético Ele falou de ética O que o bispo falou Foi de ética Então ser fundamentalista É ser um cara Que tem caráter? Isso não é fundamentalismo Isso é ser É ter um caráter cristão Igual a palavra Rapidinho Autópsia Só pra você A palavra autópsia Como é que um morto Pode se auto-operar? Essa palavra era errada Mas de tanto o povo Falar autópsia Hoje o dicionário Já aceita E ela passou a ser correta Então se você Começar a falar Não, mas é errado Era errado Aí o povo não compreende Agora só pra me concluir Só pra me concluir A gente errou do lado De fundamentalista Como o bispo falou ali Já é um preconceito Se você é alguém Que crer na Bíblia Como verdade infalível de Deus Você é fundamentalista Se você é um cristão histórico Por exemplo Você é fundamentalista Se você é contra O casamento homossexual Se você não é a favor Do aborto Se você é contra Algumas questões Que estão na sociedade de hoje Você é fundamentalista Sobretudo fundamentalismo Não é isso Agora existe fundamentalismo Religioso Louco e doentio Por exemplo De matar pessoas A gente pode aqui Discutir ideias Eu vou dar um exemplo Em Atos 15 e 39 Paulo e Barnabé Tiveram um paroxismo A palavra grega lá Houve uma contenda tal Por causa de que? Ideias Então nós podemos Ter diversidade de ideias Mas temos que ser Unânimes nos ideais Então eu posso ser Fundamentalista Talvez no sentido da minha ideia De querer defender a minha ideia Mas não a ponto de agredir o outro Aí não é fundamentalismo Intelectual E teológico E ideológico Já é fundamentalismo Doentio Psicopatológico Que vai fazer Eu agredir o outro Bater no outro Aí é loucura É radicalismo O que é o perigo O que é o perigo de hoje Porque se a gente for Então entender isso Nós somos fundamentalistas Nós não gostamos De ser retulado assim Porque ele traz Uma carga de extremismo De radicalismo De enfim De todo o perigo Que é uma coisa Daquilo nós falamos A palavra mudou O seu sentido E aí quando nós nos chamamos De pessoas que Seguem a Bíblia Como está escrito ali Parece que é errado A gente ser fundamentalista Eu penso o seguinte Há uma gana de pessoas Que estão nos assistindo Agora no Brasil todo E nós sabemos O que acontece Voltando aqui Até a fala do bispo Nos dias atuais No nosso dia a dia Eu acho que A explicação Que eu gostaria De trazer Até mais lógica Dentro de uma De uma comparação É até uma Uma história interessante De que Enfim Havia uma luta De capa-espada De uma pessoa Com o diabo E ele estava lutando Daqui a pouco Chegou mais outra pessoa E começou a lutar E chegou uma terceira E chegou uma quarta Até que um resolveu Perguntar de que igreja Ele é Ele falou Ah, eu sou batista Ah, vocês começaram O século XIX E tal A questão do fundamentalismo Enfim Começaram a discutir Ah, enfim Por fim Ficou o inimigo Por assim dizer Dizendo Bom, não entendo Esses cristãos Então, na verdade É isso que tem acontecido Nos nossos dias E o fundamentalismo Ele está muito intrínseco No nosso dia a dia Sabe Eu sou assembleano Tenho 53 anos Já falei isso aqui No programa Criado na Assembleia de Deus Acredito que o André Também Enfim E nós víamos Eu via muito isso E hoje Eu viajo O Brasil Onde eu tenho oportunidade De estar E vejo muito isso Às vezes até dentro Da nossa própria instituição Uma questão De fundamentalismo Quem é mais certo Quem é mais certo Quem pode Quem não pode Onde eu estava ouvindo Um programa Não vou falar Da denominação Para uma questão ética Mas o camarada Estava dizendo Ah, vocês vão ser tudo Disciplinado Porque jogaram bola Eu falei Meu Deus Eu já joguei muita bola E jogo ainda Eu acho que eu vou Então essas questões todas Que parecem até muito Engraçadas Enfim Mas que na verdade Fundamentalmente Na mente das pessoas De pessoas que simples Estão nos vendo Nos interiores Nos rincões Desse Brasil Que na verdade Estão morrendo Estão sendo Massacrados Por causa desse Fundamentalismo Barato Por falta de interpretação Se é da Bíblia Se é do Alcorão Seja de que livro Que seja estabelecido As pessoas Por falta dessa interpretação Estão morrendo Eu acho que nós Pastores Temos um papel Fundamental De orientar Sobre essas questões É uma ideia fixa O apóstolo Paulo Você vê Enquanto judeu Ele quer que A pessoa desista Do cristianismo A qualquer custo Então ele perseguia Ele participou Ali da morte Então, exatamente Participou da morte De Estevão Mas nós vamos ver Um apóstolo Paulo Depois Ele pregando O evangelho E assim No área ópago O que acontece ali Algumas pessoas creem Outras dizem assim Eu quero ouvir de novo Outras Não creem Então há uma democracia Ou seja Eu acho que assim Você tentar convencer Alguém da sua ideia Mas sem agredir É você deixar a pessoa Dar o retorno Isso é legal Você está defendendo Você está sendo fundamentalista Mas não radical Ao ponto Eu acho que a gente tem que ampliar o debate Porque quando a gente Quando a gente Para num debate Que fala Das nossas Situações internas Como crentes em Jesus E denominações que somos A gente não dá A oportunidade Para quem não é cristão Entender que como cristãos Num todo Nós não somos fundamentalistas Ou não queremos ser Agora É meio contraditório Você ser chamado De protestante Não é? E de repente Não gostar Da origem da palavra Mas nesse sentido Não aceitar ser fundamentalista Lutero Brigou contra os princípios errados Da igreja romana Quando o fez O fez Por se considerar um fundamentalista Ele estava voltando aos fundamentos Da palavra de Deus E aí nesse sentido Nós somos fundamentalistas Então temos que ampliar o debate Para que quem não Não nos Entende como fundamentalistas Possa ver O porquê somos chamados de E quem não é cristão Entenda que como cristãos Nós até podemos ser chamados De fundamentalistas Mas no sentido certo da palavra Vamos para o rápido break Foi isso que eu apresentei no início Se é uma antítese Do liberalismo Vamos falar sobre as características De antigamente Talvez o que mudou De lá para cá De um fundamentalista Porque hoje eu vejo Um grande movimento De pessoas Ainda mais igrejas emergentes No sentido de Não me chame de crente Não me chame de cristão Não O cara odeia ser evangélico Ou é seguidor de Cristo Ou então um cristão Fundamentalista Ou seja Ele bate no peito Com orgulho Para usar essa palavra Fundamentalista Embora ela está sendo Enfim O uso dela hoje É muito complicado Mas vamos falar Quais são as características De um fundamentalismo Cristão Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim